Olá, meu nome é Rogério Paiva, sim, muito obrigado por você estar comigo nesse canal. Palavras têm poder, sim, isso mesmo, as palavras, o que você fala, têm poder. Aquilo que você fala na sua casa vai influenciar grandemente os seus filhos, a sua esposa, os seus pais, os seus colegas, os seus amigos, o que você ouve e o que você fala têm poder, sim. Portanto, é bem interessante você ter cuidado do que você fala. Tem uma palavra que a gente fala muito comum e não percebe o potencial que ela tem. É a palavra, eu tenho que. Vou falar alguns exemplos, você talvez fale assim, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que fazer isso. Essa sensação de dizer, eu tenho que, ela carrega consigo, na maioria das vezes, não todos, mas na maioria das vezes, uma obrigação inconsciente nas pessoas. Por exemplo, ah, eu tenho que mudar, ah, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Imagina você dizer nessas situações, ah, eu tenho que amar a minha esposa, ah, eu tenho que falar com a minha esposa, ah, eu tenho que falar com o meu filho. Isso dá uma sensação de obrigação. É diferente você dizer, eu quero comprar roupas. Não é que eu tenho que comprar roupas, eu quero comprar roupas. Você se coloca numa situação bem mais confortável de direito, de fazer escolhas e de poder. Quando você também fala assim, ah, eu quero amar determinada pessoa. Eu quero perdoar meu pai que me magoou muito na minha infância. Eu quero perdoar aquela pessoa que me causou várias ofensas. Isso, pra você, pro seu cérebro, traz um conforto de que é um desejo seu e não obrigação. Você tá fazendo aquilo ali por determinação, por escolha sua e não por obrigação. Meu querido, tenta identificar essas palavras que você usa, essa frase, eu quero, ou eu tenho que, em que situações você usa com muita frequência, eu tenho que, eu tenho que. Escreve algumas dessas frases e transforma ela em, eu quero. E passa a dizê-la, eu quero. Você vai ver o poder que tem nessas palavras. Trocando, eu tenho que por eu quero. Eu decidi a, eu vou fazer. Eu sou evangélico, esses dias eu tava lendo o livro de Salmos. E aí tem uma frase lá que falava assim, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e a ti cantarei louvores. Imagina se eu colocasse essa frase da seguinte forma, eu tenho que te louvar, Senhor, e eu tenho que cantar louvores a ti. Parece um senso de obrigação. E dá a entender pra mim que eu não quero fazer isso, não tenho vontade, mas eu tenho uma obrigação. Então, transforma a tua vida, não apenas em fazer coisas por obrigação, mas porque você quer, porque você tem prazer. Não é que eu tenho que estudar, mas eu quero estudar. Não é que eu tenho que trabalhar, mas eu quero trabalhar. Eu tenho a oportunidade de trabalhar, de ser dignificado pelo meu trabalho. Não é que eu tenho que amar minha esposa, eu quero amar minha esposa. Não é que eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar dos meus filhos. Você vai ver que trocar essas palavras vai trazer mais felicidade pra você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Desejo a você que tenha uma vida abençoada e uma vida feliz. Afinal, você é feliz e abençoado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você realmente gostou, deixa teu like aqui embaixo e compartilha com outras pessoas pra modificar a vida delas. Até mais, vejo em outros vídeos. Grande abraço a todos. Quadrando. Tão, 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 tão.